Oi, eu tô aqui na frente da malenha Opa! Com essa espada maneiríssima E com essa tampa de panela E eu vou tentar acertar uns parry nela Infelizmente Esse aí eu me fudal Parry Errou Parry, esse eu não vou errar não, querido Errei Vai vir, né? Sabia, você achou que eu ia me acovardar E não tentar dar o parry só porque eu estava sem vida e ferrado? Coitado de você Não, chute não Parry Esse fude... Coitado Coitado de você Eu juro que eu nem suei Eu sabia, eu sabia que ia dar certo Esse vindo pra perto, ela tinha morrido agora, tá? Gente, esse era o parry que ia matar ela Eu diria... Ela foi muito filha da puta, cara Ela foi muito filha da puta agora Assim, foi uma sequência desgraçada demais, cara Você não sabe... Perdeu, Alenio Você é trapaceira Você vê que não dá pra você ser trapaceia Aí, ó Ai, droga, ela usou isso Meu Deus Vamos lá, tentativa número 6 É, agora... Agora ela morre, gente Agora acabou Acho que tá bom de brincar já, né? Eu vou só matar ela É, mas ainda vou usar o parry Esse aí não dá Esse aí, infelizmente, não tem como Vem, vem 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 Parry É parry, querida Vai vir Vai vir Cara, esse aqui não dá pra... Desviar Esse tá... Desviar não Acertar o parry, né? É que quando... Quando o ataque vem desse lado aqui O escudo tá desse lado Aí não pega direito Ela vai querer usar o bagulho, né? É óbvio Toma Esse Vem de novo, então Ah, era esse? Achei que ela ia vir correndo Toma Toma Vai vir Óbvio Isso aí não é tão óbvio Ela vê que ela tá ferrada Ela começa a spamar Que ela não se aguenta Vou te acertar um negocinho aqui também, então Toma, fogo Aqui eu acho sempre interessante ir pras costas dela Que facilita, eu acho Opa Mais um Próxima Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos pra segunda fase que eu me perco um pouco os ataques Eu vou bufar aqui, velho Vou começar a bufar aqui pra ir mais rápido Não, vou ficar 10 horas lutando com ela, tentando Fazer graça e... Errei Eu não errei isso nunca Sabia Ah, você tá mais agressivo do que o normal, hein Ah, droga Waterfall Ah, lógico Às vezes quando você encaixa um golpe depois do waterfall dela Ela usa um golpe invencível pra te ferrar Bem, filha Eu queria que ela usasse mais golpe pro da Pair, mas Esses aqui que ela tá usando não dá Esse dá Esse também dá, mas eu errei Joguei igual a MBC, vai vir? Não vai Ah, esbarrei no botão, cara Ui Não enxergo o golpe Chute, obviamente Ah, toma Caramba, ela gosta de ficar pulando, né Uma mariposa louca Toma, parry Aí, ó Toma Ah, rainha das mariposas Fudeu, 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 fudeu Tá bom, tá bom Tranquilo, tranquilo Esse negócio vai ser aqui, né Deixa eu acabar esse negócio Só um golpezinho Só pra você ficar esperto Toma Toma Que parry god, né Fia, não tem jeito Aí, brincou Vamos ver Aí, você tá de sacanagem comigo Aí, você tá de sacanagem comigo Não Caraca, não Não deu lock nela Que que é isso, velho Ha Quase que me quebrou Porque não deu lock on nela, cara Vem Vai Eu queria que você viesse com um golpe que eu posso dar parry Tipo esse Ai, meu Deus É, brincadeira, hein Moça, eu só quero finalizar você no parry Por que que você não deixa Dá um golpe parryzável, vai Não vou nem bater, vai Ih, esse dava Agora Sabia, eu tava esperando você fazer isso Morreu? Ai, coitada Rainha das Mariposas Isso aí, gente Esse aí foi o Lutando com a Malena Dando parry com o baldinho na mão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir Valeu